Olá, eu vou tentar explicar nesse pequeno filme o que é a quimioterapia, que é uma das modalidades de terapia sistêmica utilizadas no tratamento do câncer. E neste caso, estou falando aqui do câncer de mama precoce ou inicial. Então, quimioterapia é um conjunto de drogas que basicamente matam células que estão se dividindo. Então, se você imaginar que tumor é composto por células que estão se dividindo e crescendo, a quimioterapia vai lá e mata. Acontece que no nosso corpo existem outras células que também estão se dividindo. Aliás, a maioria das células estão se dividindo em maior ou menor velocidade. Então, as células do cabelo estão se dividindo, a quimioterapia vai lá e mata e, por isso, o cabelo cai. As células do sangue se dividem bastante rápido no nosso organismo, então a quimioterapia, via de regra, diminui essa divisão celular e pode causar uma baixa da imunidade, baixa dos glóbulos vermelhos e baixa das plaquetas. E isso é transitório. Células da mucosa se dividem com uma certa velocidade, então quimioterápicas, às vezes, causam aftas na boca ou mucosite, uma inflamação na mucosa da boca e assim por diante. Então, o mesmo mecanismo que faz com que quimioterápicos sejam eficazes em matar células malignas que, porventura, estejam no corpo, também é o responsável pelos efeitos colaterais nos outros tecidos saudáveis. Agora, diferente do tumor que, em princípio, morre e não se recupera mais, nas células boas do organismo ocorre um enfraquecimento dessas células, uma morte parcial de uma fração dessas células, mas o paciente se recupera, a paciente se recupera dessa toxicidade, o cabelo volta a crescer, a imunidade volta a normalizar, a mucosa volta a se regenerar e assim por diante. E na doença precoce, a quimioterapia, ela pode ser utilizada tanto na neoadjuvância, ou seja, pré-cirurgia, e para isso existe um filminho específico, que se não me engano é o T6, e pode também ser utilizado na adjuvância, ou seja, após a cirurgia, e para isso o vídeo explicativo é o T9. Então, eu recomendo que você assista esses vídeos, sabendo um pouco sobre o que é quimioterapia em geral e o seu mecanismo. E, a grosso modo, existem duas grandes classes de quimioterápicos utilizados na doença precoce. Um é o que a gente chama de antraciclinas, e o outro grupo são os taxanos. E essas duas classes podem ser usadas tanto antes quanto após a cirurgia, ou apenas uma das classes ser utilizada, e isso depende do seu caso específico. Obrigado.